Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês aonde fica suas fotos e vídeos no seu Moto G35 Muita gente as vezes está vindo do Motorola, não, está vindo da Samsung, do Huawei, do iPhone E nesses celulares tem o aplicativo chamado Galeria de Fotos Aqui na Motorola não tem, então pra encontrar suas fotos e vídeos seria aqui nesse aplicativo chamado Files Você vai entrar aqui dentro, vai vir até a opção de imagens e aqui você tem todas as suas fotos Aqui tem tudo, tem fotos somente da câmera, os downloads, as capturas de tela, temos aqui a opção de vídeos, entendeu? Então basicamente esse é o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like Deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo